As lojinhas aqui Passar Hoje como eu estou de Bicicleta O carro deu uma estragada Não vai ter como estragou Tem a do outro lado da igreja Da Basílica Velha Estragou o carro ontem Sai cedo Acá estamos Vamos tentar descer a ladeira Vou ter que andar mais Para o lado da rua Já manda um abraço para o Milton E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coitado, manda um abraço para o Marco e a Dora Cicamargo Maria Aparecida Faria, Magno Paulo Padilha Um abraço para o Rian Gerhem Neia Jerônimo Moro em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo Marcioni, também tem um WLBT Deve ser algum canal que ele deve ter Eu trabalho com isso, não sei Está esse aqui lá no canal, no perfil dele Um abraço para o Marcelo Barbosa Está no Araretama Um abraço para a Beatriz Figueiredo Um abraço para o Milton Vamos descer aqui a ladeira Marcioni, preencher o meu Quatro, Artemisia Marcioni, preencher o produto Quatro, Brahmin, preencher o produto Marcioni, preencher o produto Marcioni, preencher o produto A transformação de Jogos Marcioni, preencher o produto Mesmo, preencher o produto Para o Gui, para o Bar uh Marcioni, preencher o produto O Brasil é o governo A CIDADE NO BRASIL Santo Antônio Artigos Emporo Grill Restaurante Churrascaria e Lanchonete Do lado aqui da Basílica Velha Grudar com esse prédio vermelho A CIDADE NO BRASIL Vamos descer aqui então A CIDADE NO BRASIL Não sei se eu mandei Já mando um abraço para o Oliveira também Sempre está participando do vídeo Do Gleiber Se eu não me engano Ronaldo Bazan Sempre está participando também do vídeo Vai ser difícil de andar na ladeira Só aparecer um pouquinho Está entre novos ainda Não apareceu Vai ser um Tem um ar de esporte E um ar de esporte Porque tem um Tem um ar de esporte E o médico começa a tremer A imagem fica ruim Olha o Homem-Aranha O personagem do Peter Park E aí E aí E aí E aí Vamos para a primeira rua mesmo Não sei como ficar andando no calçamento Vou trocar de mão aqui, sou canhoto Está barato Hotel São Rafael Fiz vídeo dele já também Camisinha Domingão, lindo lindo Vamos descer Ver se eu arrumo um lugar para prender a bicicleta lá do lado da rodoviária Os banquinhos bonitinhos os banquinhos Tapoarzinho ali R$25 Está caro, não está barato não Por isso que é bom sempre dar uma pesquisada primeiro Antes de sair comprando Acho que é cinco latinhos miudinhos Só porque tem flor Sai tudo isso Muito caro Pessoal, descendo a ladeira que eu já vou encerrar esse vídeo Obrigado Obrigado A gente está com o preço no projetor e na leite Tem bastante gente hoje até com o calçamento Só está saindo para a rua A gente está com o calçamento E o rapaz xingando o outro ali Olha no finalzinho aqui Monte Carbelo e Caxieta E também esse carro Falou então pessoal, até o próximo vídeo Um brusinho 33 reais no cartão Um preço ruim não Olha o palhaço aí Ele de novo Falou Dois cadeados Vou prender a bicicleta aqui na rodoviária Um cadeado só no confino Domingão maravilhoso É um lugar ali para deixar a bicicleta ali e perguntar ali Não sei quanto que eles cobram Tem o estacionamento ali Pessoal, encerrando aqui então Até o próximo vídeo Se chegou até aqui, curta Comenta, se inscreva e Fulgo Não é rodoviário de frente?